7.37, come on out of the sky Won't you take me down to Memphis on a midnight ride I wanna move, playing in a traveling pain Yeah, well, I'm flying Ô Elane, como seria suspense no ar em forma de cantoria pra eu abrir essa parte aqui? E como seria isso cantado? Tipo assim, suspense no ar Suspense Meu Deus do céu, quase caiu tudo Gente, quanta coisa nessa geladeira aqui, benção Amém, é Deus que dá Marra aí pra mim Maracujá Tomate Cenoura Nossa, gente do céu, arrasou Tem frutas secas Aham Tem granola Ai, caramba! O quê? O que você tá escondendo aqui, Elane? Ai, ai, ai Foi na sexta de Natal, é verdade Tanto que tá fechado Bom Bom A Elane tentou me enrolar muito Essa geladeira aqui, eu fui encontrando as coisas, ela foi tentando ver a atenção Olha, tinha goodberry, tinha manacobil, tem salmão Bom, com isso tudo que eu vi aqui na tua geladeira, olha, sério Confiscou, meu reprovado, ó Igual o Osório, né, o Osório confiscou Não, Elane, não dá Não dá Olha, eu podia tá, igual aquele pessoal que pede Eu podia tá roubando, eu podia tá enganando, eu podia limpar minha geladeira Mas eu não tinha assim Não, eu tô brincando, ó Pode ter, lógico, um pouco, não tem certeza, né? Não, a gente não come É um pouquinho O importante é que a geladeira tem saúde Eu encontrei coisas na sua geladeira que me impressionaram Compensaram todas as outras? Menos Não tanto, mas assim, que me deixaram muito feliz Isso é um sinal de que vocês realmente levam uma vida saudável Por isso que a sua geladeira está aprovada Hoje eu visitei a geladeira da Elaine Pelegrini Cantora, esposa, trabalhadeira, pianista A geladeira é aprovadíssima, viu? Mas eu quero visitar a sua também É só mandar um e-mail pra gente, né, Elaine? Sim Vitrine Londrina, arroba, caroba, ponto com, ponto BR E aí E aí E aí E aí E aí